Alô minha galera do Brasil, aqui é o Eduardo Lerner, potência do forró, ao vivo! Eduardo Lerner, a potência do forró! Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa outra vez Cê não aprende mesmo, é? E pra você isso é amor, mas pra ele não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher, supera De homem pra mulher, supera Alô meu amigo, Matheus Fernandes Do Café Jabu de Jacu Tamo junto meu patrão Eduardo Lerner, a potência do forró Pra você isso é amor, mas pra ele não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora E para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher, supera Alô Lourdes Lima e São Paulo Tamo junto Eduardo Lerner, a potência do forró É sucesso É sucesso Quem gostou, dá um gritão aí Diz que galera linda